Olá meus amigos do seu, do meu, do nosso, Pedro e Tremegues Henrique, beleza, joinha, estamos aqui indicando canais, parte 1, quinta-feira, beleza, e o primeiro que eu vou colocar aqui é o Brenda Fernandes, eu vou até agilizar um pouco mais aqui gente, porque com os vídeos estão ficando muito longos e como tem muita gente, eu vou só colocar aqui o canal, só para indicar aqui para vocês, beleza, então passa lá, compartilha em suas redes sociais, é só no sininho, e falei que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, e eu só não vou colocar o trecho do vídeo aqui, porque ele está custando a carregar, às vezes custa mesmo do vídeo, do próprio vídeo, e se não vai demorar muito, vai ser ruim o tempo, o tempo fica muito cheio com tanta coisa, né, então vamos lá, então passa lá, tá, vamos ao número 2. Bem, não esquecendo de dizer que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza, vamos ao próximo? Bom, o próximo é a minha amiguinha Débora da família Sol, tá, tá aqui o vídeo dela, eu gostei que o vídeo dela está aqui, para vocês saberem que tem um vídeo dela aqui, né, tem alguns vídeos dela aqui, ó, para vocês verem, tá bom, muito legal, o trabalhinho que ela faz, viu, muito bacana mesmo, então passa lá e deixa o seu joinha maroto, beleza, e compartilha em suas redes sociais, beleza, então passa lá, então é o Família Sol, número 2, beleza, vamos ao número 3, compartilha em suas redes sociais, é só no sininho, e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza, vamos lá. Bom, o terceiro foi que eu indiquei essa semana, foi o Coisas da Bia, beleza, então tá aqui o vídeo dela, é, os vídeos dela não estão podendo comentar, os comentários estão suspensos, viu, eu comentei o vídeo dela depois, os comentários foram suspensos, enfim, ah, não tá podendo comentar, então, mas passa lá, dá uma forcinha para ela, beleza, é, que depois de repente pode, de repente, voltar a ter os comentários, né, então passa lá, e compartilha em suas redes sociais, é só no sininho, e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza, e deixe o seu joinha, vamos ao próximo, vamos ao quarto. Bem, o quarto é o do Vídeos Duda Duda, beleza, compartilha em suas redes sociais, é só no sininho, para receber os vídeos dela, e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, Aqui estão os vídeos dela, beleza, vou abrir mais aqui, peraí, deixa eu abrir aqui, isso, aí aparece mais vídeos dela aqui, ó, tem outros vídeos dela aqui, então passa lá, e deixe o seu joinha maroto, beleza, e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique. O quinto é o da minha amiguinha, Tremegues Henrique, vou passar aqui, os vídeos dela estão aqui, ó, aqui, os vídeos dela estão aqui, ó, passa lá, compartilha em suas redes sociais, aciona o sininho, e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, muito legal os vídeos dela, muito legal as lives dela, muito bom mesmo, entendeu? Então passa lá na minha amiguinha, Cauane do Mundo da Cauane, deixa o seu sininho ativado, e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza? E deixa o joinha maroto. O sexto é o da Duda, tá bom? É o Duda, então passa lá, compartilha em suas redes sociais, aciona o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique. Aqui os vídeos dela, daqui, ó, os vídeos dela aqui, os vídeos aqui, passa lá, viu, e deixa o seu joinha maroto, fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique. Não se esqueça de acionar o sininho, se acionar o sininho você não recebe nenhuma notificação, beleza? Vamos ao sexto, não, vamos ao sétimo, desculpa. O sétimo é o KOF, beleza? É um canal de jogos, né, tá aqui, ó, tem dois vídeos postados dele, compartilha em suas redes sociais, aciona o sininho para receber todas as notificações e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza? Passa lá, tá bom? O oitavo é o da Marcinha, mãe da Sandy, né, da minha amiguinha Sandy, tá aqui, já tem três vídeos postados, não tem mais, tem alguns vídeos postados dela aqui, um, dois, três, não, um, dois, três, quatro, cinco, seis vídeos dela postados, né, então passa lá, compartilha em suas redes sociais, ou caiu aqui, agora voltou, compartilha em suas redes sociais e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza? Coisas da Marcinha, então passa lá, viu? O nono é da Karen Louise, beleza? Tá aqui os videozinhos dela, ó, vamos estar aqui pra vocês, só pra gente ter uma ideia aqui, os videozinhos dela, ó, que vocês assistirem, tá bom? Passa lá, compartilha em suas redes sociais, aciona o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique e deixa o joinha maroto, beleza? Passa lá, Karen Louise, tá bom? Vamos ao décimo. O décimo é Bianca Santos, beleza? Tem aqui os videozinhos da Bianca Santos aqui, ó, bastante vídeo aqui pra você ver, se confirmar lá os vídeos dela, ó, muito legal, é muito bacana, beleza? Tá aqui todos os vídeos dela, ó, aqui, ó, passa lá na Bianca Santos, beleza? E deixa o seu joinha maroto, tá bom? Não se esqueça de dizer que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza? Bianca Santos, passa lá, viu, gente? E vamos ao onze. Número onze é o da Mila Miluca, tá bom? Passa lá, compartilha em suas redes sociais, mostra aqui os videos dela, ó. Mila Miluca, vou abrir aqui pra vocês e os outros, aqui, ó, o vídeo dela aqui, tá? Mila Miluca, passa lá, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza? Mila Miluca, vamos ao doze. Bom, o doze é o da Esnin, tá? É a Evnin, Evnin, né? Evnin, desculpa, é a Esnin, não, Evnin, tá bom? Aqui, Evnin, Evnin Oliveira, aqui, ó, os videos dela, vou abrir aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. A gente mostra aqui, isso, aqui tem os videos dela, ó, passa lá e tem mais aqui, ó, tem vários videos dela aqui, você pode ir lá, passar, dar um joinha e curtir lá os videos dela, beleza? Compartilha em suas redes sociais, fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique e deixe o seu joinha, maluco, beleza? Então, deixa lá o seu joinha pra ela, tá bom? Então, vamos ao treze. Bom, o treze é o Aji do Tetis, tá bom? Tá aqui, ó, tá aqui, ó, é... É, só esses daqui são três videos que ela tem aqui, que ela postou, viu? Então, tem três videos pra você ir lá, curtir, dar uma curtida, dar lá uma ajudinha lá, beleza? Dar uma forcinha pra ela, compartilha em suas redes sociais, acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza? Peraí, deixa eu passar aqui a fotinha dela, então, passa lá que ela é muito legal, viu? Então, e deixa o seu joinha maroto, tá bom? Pra ela. Vamos ao número catorze. O catorze é o... É... É o Mila Games... Milamouro Games, desculpa, Milamouro Games. Tá aqui os videos dela, ó, passa lá, dá uma curtidinha lá nos videos dela, tem mais aqui. Deixa eu descer aqui, ó, tem mais aqui os videos dela. Então, passa lá, dá uma olhada nos videozinhos dela, deixa um joinha maroto e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique. Acione o sininho pra receber todas as notificações e compartilhe em suas redes sociais, beleza? Passa lá. Milamouro Games, ok? Vamos ao quinze. O quinze é o da minha amiguinha. É... Aqui, né, do... As Tops, Januário, beleza? Tá aqui, ó. Vídeo de ar que tem mais aqui. Aqui. Ó, ok? Tá aqui, beleza? Então, passa lá e dá uma curtida, compartilha em suas redes sociais e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza? E deixe seu joinha maroto, ok? É da minha amiguinha Júlia, passa lá, viu? O dezesseis é o da Larissa Cantinho da Alegria. Então, aqui, ó. Tem uns trechos dos videos dela aqui. Aqui, ó. Os videos dela aqui, ó. Tá aqui, beleza? Passa lá que ela é super legal. É muito bacana, tá bom? E dá uma compartilhada lá em suas redes sociais. É só um sininho. Fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique que ela é muito bacana, viu? Passa lá. Entendeu? Vamos ao dezessete. Outra pessoa muito legal, minha amiguinha é Mimim. Mimim, tá? É diversão. Aqui, os videos dela aqui, ó. Vamos ver que passa aqui os videos dela aqui. Fica mais rápido pra gente processar, né? Do que passar os videos. Aqui, os videos dela aqui. E vai lá que você vai gostar, com certeza. Compartilhe em suas redes sociais. Açando o sininho e fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique. Beleza? E vamos ao número dezoito. O dezoito é o... Age... Age... Louca. Age Louca. Então, aqui, ó. Ela tem dois videos aqui. Mas passa lá pra dar uma olhada nesses dois. Dá uma forcinha pra ela, beleza? Compartilhe em suas redes sociais. Acione o sininho pra receber todas as notificações de vídeo dela. E fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza? Vamos ao dezenove. Bom, o dezenove... É o... Age... É o... Poxa Lelé. Aqui, ó. Tem os videos dela aqui. Compartilhe em suas redes sociais. Açando o sininho. Opa, saiu aqui. Açando o sininho. Fale que foi através do Pedro e Tremegues Henrique, beleza? É o Poxa Lelé. Passa lá, viu, gente? E vamos ao vinte. Bem, o vinte, gente, é o Diário da Fernanda. Vou passar aqui os videos dela, ó. Aqui, ó. Tem alguns videos aqui, ó. Aqui. Ó, Diário da Fernanda. É... Vários videos dela aqui, né? Ó, que tem bastante videos dela aqui. Diário da Fernanda, tá bom? Então, se eu puder, passa lá. Deixa o joinha. Compartilhe isso aí. Ainda tem mais, ó. Compartilhe isso aí. Ó, tem bastante video, gente. Aqui, ó. Passa lá pra curtir os videos dela, né? É o Diário da Fernanda. Passa lá. Aqui. Nossa, mas como ela tem video. Nossa. Bastante. Que bom, né, gente? Fico feliz também. Porque é bom, né, cara? Quanto mais video, é bom pra pessoa curtindo e conhecendo o trabalho. Não é isso aí. Aqui, ó. Beleza? Então, ó. Tô passando os videos. Vários videos dela que ela tem aqui, ó. Tem bastante video aqui. Beleza? É o Diário da Fernanda. Deixa o seu joinha maroto. E fala que foi através do meu trabalhinho, Pedro Antrimônio dos Henrique. Deixa o seu joinha. Beleza? Aqui, ó. Tem bastante, mas tem muito video dela mesmo. Acabou, é o último. Beleza? Então, passa lá, viu? Vou voltar aqui, subir aqui pra ir lá na imagem dela. Beleza? Ó. Caramba, como tem video, gente. Aqui. Então, passa lá, viu? Diário da Fernanda. Compartilhe suas redes sociais. Acione o sininho e fale que foi através do Pedro Antrimônio dos Henrique. Beleza? Então, vamos ao número 21. Vamos lá. E o número 21 da minha amiguinha Laura no Japão. Olha aqui os videos dela, ó. Tem um video dela aqui. Ó. Assim, ó. Olha lá. Olha os videos da minha amiguinha Laurinha, né? Ela é muito legal, muito simpática. Compartilhe suas redes sociais. Acione o sininho. E fale que foi através do Pedro Antrimônio dos Henrique. E deixe o joinha maroto. Passa lá porque é muito legal. Ela tá mostrando muita coisa legal do Japão. Nossa, até o bairro que ela mora. Ela mostrou os dois lados do bairro. Coisas muito interessantes que ela mostrou lá. Passa lá porque vale a pena, viu, gente? Laura no Japão. Sem contar que ela é muito simpática, viu? A mãezinha dela também é super legal também, viu? Então, passa lá e deixa o seu joinha maroto, beleza? Então, passa lá. O de número 22 é o da... É o da... Bia... Sofli. Bia Sofli. Aqui, os vídeos dela estão meio apagados aqui, gente. Porque a internet deve estar com um problema aqui. Então, aqui, ó. É, não vai dar pra ver que tá meio apagado, mas tudo bem. Só pra vocês terem uma ideia, então passa lá. Deixa eu tentar entrar de novo aqui. Pera aí, gente. Pera aí. Deixa eu ver se agora vai entrar. Não, não quer entrar. Ei, não quer entrar, mas tudo bem. Não é? Ah, agora... Aqui, ó. Os vídeos dela, ó. Aqui, ó. Porque, às vezes, dá esses problemas mesmo. Aqui, ó. Bia Sofli, tá bom? Aqui os vídeos dela pra você acompanhar, beleza? É... Passa lá, compartilha nas suas redes sociais. Ação no sininho pra receber todas as notificações dos vídeos dela. E fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique, beleza? E deixa o joinha maroto. Passa lá, viu? Bia Sofli. O número 23 é o do Ashi... Rei... Rei Duda. Rei... Não, Rei Duma. Desculpa. Rei Duma. Rei Duma. Ela só tem um vídeo por enquanto. Ela ainda não postou outro vídeo. Mas passa lá e dá uma forcinha pra ela. Ajuda ela, tá bom? Compartilha nas suas redes sociais. É só no sininho. Fale que foi através do... Fale assim, ó. Vinha através do Pedro e Transmux Henrique, beleza? Dá uma força lá pra ela, tá bom? É o Rei Duma. Vamos ao próximo. Vamos ao 23. Esse foi o 22, 23. Bom, o 23 é o da Coisinhas da Giovana. Tá aqui, ó. Ó. Coisinhas da Giovana, beleza? E... Passa lá, compartilha nas suas redes sociais. Acione o sininho. Fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique, beleza? E deixa o joinha maroto. Coisinhas da Giovana. Vamos ao 24. O 24 é o da Larissa Horácio, beleza? Larissa Horácio. Passa lá, viu? Aqui tem mais vídeos dela. Deixa eu abrir vídeos dela aqui, ó. Tem bastante vídeo aqui. Você vê, tem uns vídeos dela. Então, passa lá, compartilha nas suas redes sociais. Acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique, beleza? É... É a Larissa Horácio. Vamos à próxima. Vamos ao 24. É... Não, esse foi 24, né? 23... É, 23... É, acho que foi... Não, esse foi 23, né? Acho que foi. É, acho que foi 23 esse. Então, vamos ao 24. O 24 é o Duda Bilink. Tá bom, BR? Tá aqui, ó. Vamos deixar aqui. Esse vídeo aqui, ó. Tem uns vídeos dela aqui. Então, passa lá. Compartilha nas suas redes sociais. Açando o sininho e fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique, beleza? E deixa o joinha maroto. Vamos ao 25. O 25 é da minha amiguinha... Duda... Desculpa. Emily Quaresma, desculpa. Eu tô com Duda na cabeça. Não sei por quê. É porque eu já adinquei o canal da Duda aqui. É o... Bom... É o Emily Quaresma, beleza? Aqui... Aqui tem outros vídeos dela aqui, ó. Abrindo os outros vídeos dela aqui, ó. Olha que legal. Bastante vídeo pra você curtir lá da... Da Emily Quaresma. Ele é muito legal. As lives dela são muito boas, viu? Passa lá nas lives dela também. Que ela merece, viu? Super legal. É a minha amiguinha Emily Quaresma. Caiu aqui, vai voltar. Isso. Emily Quaresma. Compartilhe suas redes sociais. Açam o sininho. E fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique, beleza? E vamos ao 26. Vamos aos três últimos. O 26 é o da Isa, né? Da Isa. Deixa eu abrir aqui que tem mais vídeos dela. É o da Isa. Aqui, ó. É o da Isa. Minha amiga Isa. Tem mais aqui. Ó. É o da Isa. Aqui. Compartilhe suas redes sociais. Açam o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos dela. E fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique, beleza? Passa lá na Isa que ela é super legal, tá? E deixa o seu joinha baroto. Vamos ao 27. O 27 é da minha amiguinha Jasmine. Passa aqui o vídeozinho dela aqui. O vídeozinho dela aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. O vídeozinho dela, tá? É o Jasmine. Kutake. Kutake, né? Kutake. Eu esqueci. Kutikate. Não dá pra entender aqui direito, não. Kutake. 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 Não sei. Desculpa. Deixa pra lá. Não dá pra ler, não. Mas tudo bem. Bem. Então. É o da Jasmine. Compartilhe suas redes sociais. É só o sininho. E fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique, beleza? Então é isso aí. O vídeo de sete é o Vicham. Da minha amiga Vitória. Também tá escuro aqui. Não tá querendo entrar. É. Às vezes é assim. Tem que esperar um pouco. Ele entra. Mas. Gente, se vocês puderem, passa lá. Compartilhe suas redes sociais. Açone o sininho. Fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique. E deixe o seu joinha maroto. Deixe o seu joinha maroto. É... Pro YouTube saber que você gostou, beleza? Não tá entrando. Vou tentar abrir mais vídeo. Vou tentar abrir. Ah, entrou agora. Os vídeos dela aqui, beleza? O Vicham. Tá? Compartilhe suas redes sociais. Açone o sininho. Fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique. Beleza? Passa lá. E vamos ao número 28. Vamos aos três últimos. Vamos lá. Agora sim. 28 é o da Giovana Pikachu. Giovana Pikachu aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui o trabalhinho dela aqui. Mais vídeos, ó. Então, passa lá, gente. Pra gravar uma curtida no trabalho dela. Oh, saiu de novo. Volta. É isso. Ó. Compartilhe suas redes sociais. Açone o sininho. E fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique. E deixe o seu joinha maroto. Beleza? Passa lá. Beleza? O 29 é das minhas amiguinhas Manu e Rafinha. Elas são super legais. Os vídeos delas são muito legais. Deixa eu entrar aqui a imagem que eu vou mostrar pra vocês dos vídeos dela. Elas são super criativas, gente. É demais. Muito legal o vídeo delas, viu? Eu gosto muito do trabalhinho delas. Deixa eu entrar aqui. Deixa eu abrir aqui. Abrir mais aqui. Mas deixa aparecer a imagem, porque não tá aparecendo a imagem do vídeo. Bom, então, se você puder, passa lá. Compartilhe suas redes sociais. Açone o sininho. E fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique. Não se esquecendo de deixar o joinha maroto. Aí entrou a imagem agora aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vídeo delas, ó. Passa lá que é muito legal. Elas são hiper criativas, gente. É demais. É muito legal. As irmãs Manu e Rafinha são super gente fina, viu? Gosto muito delas. Então, passa lá, viu, gente? Trinta é o Arthur. Penúltimo Arthur aqui. Aqui. Amigo Arthur. Passar aqui nos vídeos dele. Aqui, ó. Tá aqui. Beleza? E compartilhe suas redes sociais. É só um sininho. E fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique. Beleza? Então, vamos ao último. Passa lá no Arthur, viu, gente? Que ele é muito legal também. Vamos lá, gente. O canal dele é o canal de jogo, tá bom? Passa lá. Vou dar a chance para mais alguns aqui. Mais três. Bom, a primeira é a minha amiguinha Gabi Rezende. Super gente fina. Super legal. Passa lá. Vocês vão gostar do trabalhinho dela. Aqui os vídeos dela, ó. Vocês vão gostar do trabalhinho dela. É muito legal mesmo. Uma menina super humilde. Passa lá, tá bom? Compartilhe suas redes sociais. Passa lá no sininho. Fala que foi através do Pedro e Transmux Henrique. Beleza? A minha amiguinha Vitória Rezende. É, Vitória Rezende não. Gabi Rezende, tá bom? Hoje tô trocando nome. Tá uma coisa tão complicada hoje. Passa lá, tá? Gabi Rezende. Gabi Rezende. Vamos lá, gente. Eu esqueci o principal. Compartilhe suas redes sociais. Acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique. Agora sim. Vamos lá. O 32 foi o Minha Vida, Minha História. Minha Vida, Minha História, tá bom? Tá aqui os vídeos dela, ó. Passar com o trechinho dos vídeos dela. Aqui, ó. Aqui, ó. Trechinho não. Mostrar aqui os vídeos dela. Tem bastante vídeo pra você curtir lá, beleza? É o Minha História, Minha Vida. Passa lá, que ela é muito legal, viu? Compartilhe... Oi? Saiu. Volta. Volta, volta, volta. Compartilhe suas redes sociais. Acione o sininho e fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique, beleza? É Minha Vida, Minha História. Vamos ao... Trinta... Trinta... Não. Trinta e um. Trinta e dois agora. Bom, trinta e dois é o... Da minha amiga... É... Bele... Ah. Bele A. Então tá aqui. Ela mudou. Né? Tem um vídeo aqui. É o Bele... Bele A. Tá? Compartilhe suas redes sociais. Assione o sininho pra receber toda a notificação dos vídeos dela. E fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique, beleza? Aqui o videozinho dela que ela postou, beleza? Passa lá, tá bom? Vamos ao vinte e três. Vinte e três não, gente. Trinta e três. Desculpa, viu? Trinta e três. É a minha amiguinha Maria Vitória. Tá aqui os vídeos dela, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Passa lá, compartilhe suas redes sociais. E assine o sininho pra receber toda a notificação dos vídeos dela. E fale que foi através do Pedro e Transmux Henrique. Vamos aos dois últimos agora. Agora trinta e quatro, trinta e cinco. Vamos lá, gente. Eu vou abrir espaço pra mais um, que é o da minha amiga Lara. É o Lara... Cara... Cara não. Lara... Canal da Lara... Ih, hoje eu tô brabo, gente. Tá difícil aqui, hein? Canal da Lara... Make. Beleza? Então, passa lá, compartilha em suas redes sociais. Aqui os videozinhos dela, ó. Tá aqui, ó. Passa lá, tá? Compartilha em suas redes sociais. E acione o sininho pra receber toda a notificação dos vídeos dela. Beleza? Vamos lá. Canal da Lara, Make. Passa lá, viu? Vamos aos dois últimos agora. Esse foi trinta e cinco... Trinta e seis, trinta e sete. Vamos lá. Vamos aos três últimos. Aqui é o da minha amiga Tefi Reinaldi. Tá bom? Compartilha lá o vídeo dela. Dá um joinha maroto lá, que ela é muito legal. É uma amiga de coração. Gosto muito dela. Tem uma amizade muito grande por ela. Respeito muito grande, viu? É uma pessoa muito bacana. E compartilha lá o vídeo dela, beleza? Suas redes sociais. E acione o sininho. Vai receber todas as... Vai voltar. Todas as notificações dela. Peraí, gente. Voltou. Então, passa lá, viu, gente? E deixa o seu joinha maroto. Tefi Reinaldi, tá bom? Vamos ao último. Vamos lá aos dois últimos. O último é do meu amigo Montilla Schneider, tá bom? Bom, o trinta e sete... É de que trinta e seis? Trinta e sete. Não, trinta e sete... É o da minha amiguinha Juju Alves, beleza? Aqui os vídeos dela, ó. Passa lá. Compartilha em suas redes sociais. E acione o sininho pra receber todas as notificações dos vídeos dela, beleza? Juju Alves. E deixa o joinha maroto. Vamos aos dois últimos. O penúltimo é do meu amigo Montilla Schneider, tá bom? Aqui os vídeos dele, ó. Tem bastante vídeo deles. É o Tecnologias Improvisadas. Passa lá, viu? Deixa o seu joinha maroto. E fale que foi através do Pedro e do amigo Henrique, ó. Olha lá. Tem vídeo dele, viu? Nossa, aprendo muita coisa com os vídeos dele, viu, gente? Então, passa lá. É o Tecnologias Improvisadas, tá bom? Compartilha em suas redes sociais. Acione o sininho e fale que foi através do Pedro e do amigo Henrique. E vamos ao último. É o 38, né? Vamos ao 39. O último de hoje é o da minha amiga Anne Dias. Aqui os vídeos dela. Aqui eu vou passar os vídeos dela aqui, ó. E vai abrir aqui, ó. Tem bastante vídeo dela aqui pra vocês acompanharem. Acompanhe os vídeos dela que ela é muito legal, tá bom? Anne Dias. Compartilha em suas redes sociais. Acione o sininho. Fale que foi através do Pedro e do amigo Henrique, beleza? Anne Dias. Passa lá, viu? E com isso, gente, eu encerro mais uma indicação de canais. Parte 1. Quinta-feira hoje bastante. Bastante indicações aí pra vocês, viu? Pra vocês passarem lá e curtir à vontade, beleza? E deixar o joinha, beleza? Muito obrigado. Se você gostou, deixa o joinha. Compartilha em suas redes sociais. Aí só o sininho pra receber todas as notificações dos meus vídeos. E amanhã vai ter indicação também das crianças, tá bom? Amanhã. Não esqueci, não. Amanhã vai ter mais. Sábado também. Domingo também. E sábado Família Maluca, beleza? Domingo bate-papo com Bilu. E... Enfim, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem, né? Que ainda vão postar. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Beijo grande no coração. E partiu! Tchau.